As chamas se espalharam pela vegetação às margens da estrada do mar. Os bombeiros que combateram o fogo no solo foram auxiliados pelo helicóptero da Polícia Civil. O incêndio chegou a ser controlado no sábado, mas recomeçou ainda no domingo, com a força do vento. O incêndio se alastrou entre os quilômetros 43 e 48, aqui da estrada do mar. Ainda tem alguns focos de incêndio na tarde desta terça-feira. Mas os bombeiros também precisam se preocupar, além desse fogo que está na superfície, com as chamas que se alastram por baixo do solo, pelas raízes das plantas. O incêndio foi próximo ao acesso a Capão Novo. A IRS 389 liga o Osório a Torres. A fumaça era tanta que dificultou a visibilidade na estrada. O trânsito nesse trecho chegou a ser desviado. O incêndio na vegetação chegou muito próximo da rua Flor de Maio, que fica em Capão Novo, na região de Capão da Canoa. É só passar por esse caminho, já dá para ver aqui a rua. A casa da Dona Otília, que tem esse portão aqui em meio à vegetação, foi quase atingida. Só não foi porque muitos moradores se mobilizaram para apagar o fogo que se aproximava. Fiquei muito assustada. Cheguei no sábado e o fogo já estava próximo, sendo que a gente ligou para os bombeiros e falaram que já tinha o pessoal trabalhando, mas a gente via as lavaredas daqui. E realmente, eles ficaram até uma hora, acho, da madrugada, mas o pessoal da volta que estava lá ajudando. Todo ano é isso. Isso não é de agora, isso é coisa de muito tempo atrás. Eu comprei aqui o primeiro terreno, eu fiz a minha casinha para Verenhava, faz 23 anos já. E agora eu moro aqui há 11 anos. E sempre, todos os anos, é a mesma coisa. Às vezes não chega na proximidade, mas o perigo sempre está aí. O Rodrigo também é morador da região. Ele disse que encontrou muitos animais mortos na área queimada. O que se salvou mesmo foi o que ficou na volta dos açudezinhos que tem ao longo da rodovia, entre o quilômetro 44 e até o 48. Mas foi lastimável de ver, assim, os bichos queimados, assim, foi muito triste mesmo. O fogo foi novamente controlado na noite de segunda, mas os bombeiros seguem na região monitorando novos focos.